Salve, salve, resistentes e debochados. Salve, salve, Lúcio. Boa noite, meu parceiro. Boa noite, Lauro. Boa noite, resistentes. Boa noite, debochados e debochadas e debochades. Vamos que vamos. Uma excelente noite a todos. Isso aí, vamos lá. E se vocês querem, por exemplo, e estão com saudade da vinheta do Fantástico, não mudem para a Globo, vamos construir um aqui, a gente faz. Pronto, estamos aí. Pronto, pronto, não fique com saudade. Não fique com saudade, nem de apremido. A gente passa até essa saudade. É bem por aí. Enquanto a gente vai esperando aí o pessoal chegar, a gente tem algumas novidades para a página, né, ô Lúcio? E, assim, para a galera que vai acompanhar no gravado, depois vocês vão pegando as coisas, mas, assim, a gente adianta que teremos quadros com pessoas especiais, especialíssimas aí que estão chegando, quadros independentes, quadros de pessoas que vêm para acrescentar na militância, na luta contra esse governo. E, claro, com assuntos pertinentes, com assuntos que fazem parte da nossa luta e que precisam fazer parte da nossa luta. Não é isso, Lúcio? Sem dúvida, sem dúvida. A resistência, na verdade, como um exercício diário, né, a gente tem que falar isso geralmente no final do nosso programa, né, Lauro? Mas a gente usa a resistência como um exercício diário a partir do momento que a gente decide viver bem. E isso não tem jeito. Isso só vai atraindo pessoas que também queiram viver bem, queiram resistir, queiram, né, sobreviver e lutar. E aí, vem gente chegando aí, né, não percam aí, nos próximos dias a gente vai ter novidades. Pois é, e boas novidades. Muito boas, por sinal. É verdade. Lúcio, assim, a gente sempre, a gente já deu boa noite, já contou, já fez um pouquinho da fofoca aí, sem spoiler, do que tá vindo aí. Mas a gente sempre começa o programa falando sobre o que aconteceu na semana, mais especificamente do que acontece nesse governo genocida que nos presentearam, né, desde 2018. E, na verdade, desde 2019, né, quando ele assumiu. Ou, entre aspas, assumiu. Mas hoje eu queria começar diferente. Hoje eu queria começar, assim, um pouquinho autoastral, uma coisa bem bacana, de esperança, de alegria. Nessa noite bonita, que nem parece de inverno, parece verão. Vamos falar da estrela que brilha, né, brilha uma estrela. Exatamente. Do que nós estamos falando, Lauro. Agora eu não lembro o nome da juíza, não sou muito de guardar nomes, mas a juíza da 12ª Vara aqui, de Brasília, aqui do DF, cancelou, anulou, não aceitou o pedido do processo, né, o processo contra o Lula do sítio de Atibaia. Isso quer dizer o quê? Que, além de ter sido anulado no STF, a condenação da Gabriela, outra juíza lá, do Paraná, que substituiu o Moro, e depois a do TRF4, que foi mais absurdo ainda, elevando de 11 anos da Gabriela para 17 anos. Então, assim, está... Além de ter sido cancelado pelo STF, agora está anulado, não foi. Então, está rejeitado esse pedido, né, do processo lá do sítio de Atibaia. Ou seja, mais uma vitória do Lula na justiça, a 17ª, né, o número 17 ficando bom aí. É a 17ª... É, finalmente ficou bom, pô. É a 17ª vitória do Lula, ou seja, ou o processo foi arquivado por falta de prova, ou o Lula inocentado, ou como esse que foi realmente, não foi aceito pela justiça do DF. Além de ter havido uma prescrição também. Exatamente, exatamente. Mas a juíza deixa bem claro que a ausência de provas também contribui, porque realmente não tem provas, e o processo que saiu do Paraná saiu com Ctrl-C, Ctrl-V, que foi a coisa mais ridícula juridicamente falando, depois da Lava Jato comandada pelo Sérgio Moro. Pois é. Que foi a juíza lá pegar uma parte do processo do Lula no Triplex e simplesmente copiar para o Cítio Jatibai, assim, sem vergonha nenhuma. Só pegou, colou, só pegou, copiou e colou. Ctrl-C, Ctrl-V. Então vamos começar nesse alto astral aí, falando dessa coisa boa. Com certeza. Mas assim, explicando até de uma forma que todos nós possamos entender, gente, é o seguinte. Primeiro, com relação ao Ctrl-C e Ctrl-V, que é a parte engraçada da questão, né, Lauro? É assim, lógico, em todos os ramos de atividade do nosso tempo, né, pós-computador, né, pós-era informática, né, evidente que em tudo a gente faz um Ctrl-C, Ctrl-V. A gente toma um cuidado, claro, né, para, tipo assim, olha, é isso, mas fala diferente. Mas acontece, às vezes fala. Só que é evidente, né, minha gente, que um processo dessa magnitude, em que é um ex-presidente, e as pessoas gostando ou não, um ex-presidente que é respeitabilíssimo, aqui e principalmente lá fora, né, que é tido como uma das lideranças mundiais, né, uma das pessoas mais presentes do mundo, é evidente que esse erro grotesco não poderia ter ocorrido, né, gente. Essa é a grande questão. Isso falando, então, desse Ctrl-C, Ctrl-V. Para deixar muito, né, para quem não sabe do que a gente está falando, é isso. Primeiramente, o processo que, o processo que, na verdade, levou o presidente Lula para a prisão foi o processo referente ao Triplex, que ele próprio, já por si, estava, estava, a Rita está perguntando aqui, a Rita Morciani está perguntando se a gente está sem som. Boa noite, boa noite aí, Rita, boa noite, Simone, também está aqui na escuta. Boa noite, Rita, boa noite, boa noite, meu povos. Atualiza nós, e vocês estão sem, pior que se elas estiverem, estão ouvindo a gente. Pois é. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, calma aí. Isso, manda aí. Enquanto isso, eu vou falando aqui, para quem... Tá bom, vai lá. É quando a gente repete, sem erro. Então, assim, o que acontece? Toda essa... Todos esses absurdos, né, ocorreram por conta do... Por conta do... Do processo do Triplex. A prisão do Lula, decretada pelo então Marreco de Maringá, o juiz Epo Moro, foi em decorrência desse processo. E existiam outros que estavam correndo ainda na Justiça Federal. Até aí, sem novidades. Claro que o processo do Triplex, por si só, também já era um processo viciado, cheio de erros. Para quem leu, o processo, o processo é longo. A sentença também é muito longa, mas eu vou me... Eu vou me ater somente à sentença, tá, Lauro? Para você ter uma ideia. Sim, sim. Na sentença que o Sérgio Moro deu na época do Triplex, ele dizia, assim, que não havia realmente provas de que o bem em questão, o imóvel, o apartamento, no caso, seria do Lula e que configuraria, no caso, uma... um crime, né, de favorecimento, de lavagem de dinheiro ou de corrupção. Ali realmente não havia provas. O presidente Lula estava sendo condenado de acordo com o que estava escrito no próprio processo, tá? Por atos de ofício indeterminado. Era o quê, na verdade? É como se fosse uma... a forma bonitinha de falar assim, ele está condenado porque roubou meu coração. É isso. É isso. Não tinha outra... Não tinha outra coisa, né? Tá? Como ele disse, né? Mas a questão, na verdade, então, assim, ele fez essa condenação que é questionável, né? Aí, claro, né? A defesa do presidente Lula entrou primeiro com embargos de declaração. Não deu certo. O Moro, né? Decretou, então, que ele era culpado, né? E a pena, no caso, inicialmente era de nove anos, né? E aí, depois de quase um ano, né? Que aí, na verdade, com os embargos que correram, aí o processo foi mandado, né? Do... Da décima terceira vara em Curitiba foi para o TRF4, né? Que fica no Sul. E é uma coisa assim, que é um processo que é longuíssimo. Ah, aliás, eu esqueci de falar. O restante da sentença, tá? Que é longa, né? É longa por quê? Porque o Moro fica... Ele passa o restante da sentença só se justificando, né? Dizendo que ele não é parcial, não. Que ele não é filiado a partido nenhum e que não tem nada contra o presidente Lula. É isso, tá? Ou seja, ele mais advoga para ele do que... Em causa própria. Exatamente. Usa a sentença para... Exatamente. A sentença é isso, né? Isso. E é longa, viu? Muitas páginas falando disso. Eu tenho essa coisa aqui comigo. Pois é, pois é. E aí, minha gente, quando foi para o TRF-4, com todos os recursos que a defesa, então, colocou e tudo mais, e recorrendo a uma instância que é superior, a uma segunda instância, o que se esperava, então? Análise pelas equipes técnicas do judiciário, né? Que estariam aí vinculadas ao TRF-4, naturalmente. E essa análise, evidentemente, isso aí é demorada, porque, imagina, se a sentença, como eu disse a vocês, foi enorme, imagina todo o processo, todas as notas fiscais viciadas que tinham, com todas as coisas, a apelação e acusação e um monte de outras coisas. Não era uma coisa que dava para ser analisada por alguns juízes, diga-se de passagem, até já idosos, muitos deles, em apenas seis dias. Não tinha como, né, gente? Não tinha como. Mas foi o que aconteceu. Esse processo teve lá um julgamento, foi garantido, pró-forma, o direito à defesa, o doutor Cristiano Zanin se pronunciou lá, fez toda a sua defesa, a sua sustentação oral, representando o presidente Lula, e foi acompanhado por um emissário da ONU, foi acompanhado por vários outros juristas internacionais, mas o que teve destaque foi um emissário da ONU que também é conselheiro da Rainha Elizabeth. E ele próprio apurou, falou, não, ali já era um tribunal em que as cartas estavam marcadas, parecia um tribunal da Inquisição Espanhola, em que o mesmo juiz que, o mesmo que acusa, a acusação também é o magistrado, é quem define. E já vi a sentença, o discurso do doutor Cristiano Zanin acabou sendo vazio por causa disso, porque eles nem ouviram, nem leram o processo, simplesmente, né, corroboraram ali com toda a fala do Sérgio Moro até então. Então, esse foi o processo do Triplex. A doutora Gabriela Hart, que, né, substituiu o Sérgio Moro depois que este aceitou ser ministro do Bozo, foi julgar, então, o processo do sítio de Atibaia. E aí, o que ela fez? Um puta de um Ctrl-C, Ctrl-V num processo dessa magnitude. pra vocês terem uma ideia, meus amigos e minhas amigas, ela colocava exatamente o que o Moro colocou na sentença do Triplex, inclusive falando, se referindo ao Triplex, ao apartamento. O objeto ali da questão era o apartamento. Pode isso, gente, não pode, não pode. Então, assim, essa era a grande questão. deixa eu ver aqui uma coisa diferente. Vai. É o... Olha o Luke. É o Luke, exatamente. Eu acho que minha filha deve ter chegado em casa, ele acha que ele é o segurança da casa, pra ir, ou o recepcionista, alguma coisa assim. Todo mundo chega em casa, ele vai até a porta. Cara crachá, cara crachá, cara crachá. É o cara crachá, não tem jeito. Enfim, essa é a grande questão. E aí, tirando então todos esses vícios que tinham, porque até então também não haviam provas, muito pelo contrário, os donos verdadeiros do sítio, inclusive apresentaram toda a movimentação bancária, comprovava a compra do sítio, as melhorias foram feitas até mesmo com o empréstimo bancário que eles levantaram. E depois, por fim, a autorização pra vender esse sítio. E assim, minha gente, não tinha nada de excepcional. Tanto o Triplex, Guarujá, Guarujá é uma praia, a praia onde fica o Triplex, é muito ruim, cara. É muito ruim. Assim, tipo, não é nada demais, não tem nada demais ali, entendeu? E o que eles quiseram foi dar um atestado de pobreza ainda, sabe, pro Lula. não sabe, tipo, ah, o cara, o cara, o cara veio, era operário, então ele quer realmente tirar só o dele ali, dar só um Triplexinho. Porra, cara, não era lá aquelas, né, de acordo depois com as invasões do pessoal do Boulos lá, né, não era aquela coisa mil maravilhas. Por sinal, a invasão do Boulos lá no Triplex, assim, o Lula nunca mandou tirar, né? Pelo contrário, outras pessoas mandaram tirar, né, os verdadeiros todos. O Lula falou assim, ó, se o Triplex é meu, pode deixar o Boulos lá. Pode deixar, exatamente. É, exatamente. E aí veio a ação judicial pra retirar o Boulos e a galera do MTST e ninguém até agora falou quem entrou com essa ação aí pra poder tirar o MTST lá do Triplex. Exatamente. Afinal, se era do Lula, nada mais justo que o Lula se ele autorizou, tá autorizado, né, não? É, então. Não, tá certíssimo. E o que acontece é o seguinte, né, com relação a esses processos, tanto o Triplex quanto o do sítio de Atibaia, a gente viu o quê? A gente viu, evidentemente, a ausência total de provas, a gente comprovou aquilo que a gente já falava na época, né, da parcialidade, tanto do juiz e do Ministério Público, de membros do Ministério Público da Força Tarefa de Curitiba, né, isso ficou provado depois, né, graças a um hacker que, que na verdade o Moro mesmo teve a, teve a, a audácia de, de, de prender, né, pra, enfim, uma burrice tremenda dele, porque foi ali que, então, o Moro foi declarado suspeito e os processos da Lava Jato que ele julgou, especialmente os, os, eh, processos cujo réu era o presidente Lula, foram declarados nulos. Entretanto, né, de acordo até com a própria decisão do STF, era assim. Primeiro que não havia a competência da vara de Curitiba pra julgar esses processos, né, já que, eh, abrangia alguns estados porque tinha contratos da Petrobras e tudo mais e o Lula reside aqui no estado de São Paulo, né, então seria ou o estado de São Paulo porque a parte ré é do estado de São Paulo ou então porque os fatos geradores se deram no âmbito nacional. Então, vara de Brasília, décima segunda vara de Brasília. Então, o que foi declarado, né, pelo Supremo? O, o processo não pode, ele poderia, eles teriam, os processos teriam que ser e seguir para a vara de Brasília. Só que tudo que foi colocado como elementos da denúncia, elementos do processo, provas não, porque não tinha nenhuma, né, mas elementos, depoimentos, nada disso poderia ser aproveitado porque tudo isso foi considerado nulo. Então, assim, até mesmo que o, mesmo que em Brasília quisessem fazer uma nova denúncia, uma nova perseguição judicial contra o presidente Lula, já não haveria tempo hábil para que isso ocorresse, né, a ponto de impedir uma candidatura dele. Mas, felizmente, vimos aí que, graças a Deus, não, não, não foi isso que ocorreu, né, o presidente Lula está aí, né, se candidatando, né, tirou até foto já para que vai servir para a campanha e hoje tivemos essa feliz notícia da, da, da nulidade do processo do sítio. é isso, minha gente, a mentira tem barna curta, assim. E o placar vai 17 a 0, né, 17 absorções, é, ou inocentador, anulações, e zero condenação, né. Felizmente, felizmente, estamos ganhando. Para vocês verem que estamos ganhando, né, e eu acho que realmente o, essa vitória do Lula é uma vitória para todos nós, minha gente, porque é uma coisa que eu sempre falo, não porque somos, né, favoráveis a ele, nós somos realmente, né, nós somos lulistas até que se prove qualquer outra coisa que, né, é isso, né. Mas, meus amigos e minhas amigas, se ele, com todo o prestígio que tem, que sempre teve, né, desde que saiu da presidência, o prestígio que ele manteve, se ele foi alvo dessa perseguição judicial, de um processo judicial fraudado, de processos judiciais fraudados, com promotores e juízes mal comunados e pedindo a sua condenação, imaginem a gente, imagine eu, imagine você, imagine o preto, imagine o pobre, imagine a puta, imagina, sabe, a pessoa que tá lá na periferia. Então, até nesse momento, nós precisamos ter milhões de lulas. É verdade, é verdade. Deixa eu te perguntar, tá travando aí pra você ou tá tranquilo? Porque pra mim deu uma travada. Travou? Não, não, pra mim foi tranquilo, tá assagado. Beleza. De vez em quando dá aquela, né, mas nada, né, nada, nada, nada que atrapalhe. Bom, pelo jeito, acho que tá voltando ao normal, dona Tânia tá aí, ó, Lauro. Aí, dona minha mãe aí, ó. Aí. Boa noite. Boa noite aí. Maravilha. Maravilha. em relação a esse processo, realmente, assim, é uma vitória, né, não dá pra negar. O pessoal, ah, mas petista, protégio ladrão, e não sei o que. E, bom, como tá escrito, a pessoa só é culpada depois que prove, né, depois condenada, e na Constituição, existe a questão do, você só é culpado depois do trânsito em julgado? Além do princípio do direito da presunção de inocência, né? Em trânsito em julgado? Exatamente. Então, assim, é, é, são 40 anos de, de, de vasculhando a vida do Lula, a vida do, do filho do Lula, e da família do Lula, até o, 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 o tablet do netinho do Lula pegaram. E não foi devolvido, o moleque não teve o tablet de barco de volta. E, e foi uma covardia do tamanho do mundo, né, e, e, assim, é, cara, na boa mesmo, são, quase, quase meio século, vamos colocar assim, de, de, de buscas na, na família do Lula, e, assim, nunca encontraram nada. Assim, ou o Lula é um gênio do crime, fodástico mesmo, aquele cara que, porra, o bicho tem as manhas, ou, ou, ou essa galera tem que engolir, que, pô, não tem prova, não tem prova, velho, deixa o cara, sabe, seguir a vida e, e vai assumir a presidência em 2023, e nós vamos salvar esse país, porque é o que tá, tá foda, o trem tá foda. Cara, eu, 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 eu cheguei a te falar, te mostrar, na época, né, um vídeo, que é, quando eu estive, você sabe que a minha filha estuda em Curitiba, né, e, então, enquanto, antes da pandemia, ela estava lá normalmente, né, estudando, né, e, quando nós fomos levá-la, né, até Curitiba, pra ela começar o ano letivo dela, em 2019, evidente que nós aproveitamos, e o que? Fomos até o acampamento, né, a vigília Lula Livre, né, que era a 100 metros da cela onde ela estava, né, lá na Polícia Federal em Curitiba, e, nesse dia, até tem vídeo no YouTube, né, foi no dia 17 de fevereiro de 2019, é, eu assinei o livro de visitas, eu e minha esposa assinamos o livro de visitas, assim, né, nossos nomes, né, de onde nós éramos, e a data, eu coloquei 16 mais 1 de fevereiro de 2019, porque a gente não, puta, cara, não dá, enfim, mas, depois de tocar, né, eu toquei lá pro pessoal da vigília, né, a gente tocou umas músicas, teve a transmissão lá, e demos o Boa Tarde Presidente Lula, um negócio muito emocionante, por sinal, e aí um dos gritos de guerra, né, das palavras de ordem que eram gritadas lá, era o seguinte, não tem prova, não tem crime, Lula Livre, Lula Livre, é isso, gente, no fundo, é isso, e assim, o negócio já tava tão, tão, tão descarado, que até os, os procuradores, naquela frase antológica, antológica, não tem, não me peçam provas, eu só tenho convicção, nós não temos provas, nós temos convicção, é uma coisa assim, e aí vem a sentença do, do, atos de ofícios, atos de ofícios indeterminados, aí pronto, aí, lascou muito. E aí, assim, aí a gente vê que, que, que o Lula foi, foi condenado, né, no, tanto no Triplex, quanto no, no sítio de Atibaia, o que encerra hoje, encerrou, no caso, ontem, o do sítio de Atibaia, com essa nulidade aí, da, da 12ª vara aqui do DF, e, e aí a gente viu, toda essa esculhamação toda, e quando a gente vai ver o valor, era 2 milhões, é lógico, que roubar muito, roubar pouco, é roubo, né, se o Lula tivesse roubado, é feio, é, 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 tem que ser, tem que ser julgado, condenado e acabou, mas, não era dele, tanto que, foi vendido para pagar, dívidas da OAS, mas, cara, aí você olha, aí você olha, você vem para 2021, e, e vê o filho do presidente, é, numa mansão de, de princípio, 6 milhões de reais, e depois já saiu, e a gente já está, e a gente já está dizendo que é mais, 14 milhões de reais, em um dos, e aí eu posso falar, porque eu estou bem aqui perto, em um dos metros quadrados mais caros do DF, entendeu, então assim, aí você olha e fala assim, cara, e aí, cadê, então realmente, o povo, eles não querem saber, esse povo que grita contra o Lula, o negócio deles não é a corrupção, é só fazer, a, a manobra, do que está sendo pedido para a massa, de manobra mesmo fazer, entendeu, e, e, e foi uma coisa assim, que, que eu, eu respondi até no, no Twitter da, da, da revista Isto É, que eles colocaram a, a capa de ontem da revista, era, ou o Brasil acaba com o Bolsonaro, ou o Bolsonaro acaba com o Brasil, e eu, eu respondi, né, falando assim, é, mas, vocês precisam, assumir esse B.O.I. de vocês, porque, realmente, a culpa é deles, eles inflaram o antipetismo, que, gerou o bolsonarismo, e trouxe todo esse caos, que a gente está vivendo, né, e, e aí, como a gente vai falar do bolsonarismo, essa semana não foi tão agitada, igual a semana passada, mas, a gente tem algumas coisas, para comentar, e aí, eu queria comentar, por exemplo, uma coisa que eu li, do ex-ministro da defesa, o Juguemann, é, quando ele, ele, ele afirma, que a queda dos três comandantes, das forças armadas, se deu, porque o Bolsonaro, quis que, jatos da força aérea brasileira, é, sobreviveram, voassem o STF, para quebrar vidro, para a velocidade, acima, né, a velocidade, que permitisse, quebrar as vidraças, e aí, eu fico olhando assim, vai, cara, tipo, tá, certo que, que, que era ministro do Bolsonaro, era, tava lá, mas, tipo, as histórias realmente, vem depois que as pessoas, saem, né, depois que as pessoas, viram as coisas, depois que, que rola o conflito, as histórias aparecem, e aí, eu fico olhando assim, eu vi muita gente, falando merda lá, sobre a estátua lá, do, do Borba, e que foi queimada, e que, pô, não sofreu nenhum arranhão, a peste da estátua, não foi nada, e aquela coisa, e hoje eu tava vendo os comentários, e eu tava, cara, de rocha, as mesmas pessoas, que estavam falando lá, do, da estátua do Borba, que, 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 que enche o saco, quando uma, um, um, como é que fala, o vidro lá de um banco, é estilhaçado, e não sei o que, e tenta jogar, nas manifestações da esquerda, toda uma gama de violência, estavam aplaudindo, e estavam falando, tem que fazer isso mesmo, tem que pressionar mesmo, tem que quebrar mesmo, sabe, como foi o lance do, 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 do tocador de berrante aí, né, vamos invadir, vamos quebrar, vamos fazer, e depois tá depressivo, e, porra, sabe, aí eu fico olhando assim, aí eu fico olhando assim, cara, é, é, é uma seletividade desse povo, porque assim, eu também não gosto que quebrem, é, nada, assim, patrimônio público eu também não gosto, acontece, não vou ficar chorando por causa delas, entendeu, por causa dessas coisas, eu nunca quebrei, e, eu nunca quebrei, e, de certa forma, sempre, né, sempre, sempre, sempre assim, não, não vamos, nisso não, né, mas, ok, não choro também, porque quebram, quebrou, quebrou, tá, beleza, mas assim, eu vi pessoas, né, eu vi pessoas que falaram do, 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 da estátua do Borba, lembra daquele vídeo lá do cara com a, com a, com a botina militar, se filmando, fazendo o ar, o ar, que não é chamar, quebrando uma foto de banco lá, exatamente, tentando quebrar, né, porque eu nem sei se ele conseguiu quebrar, mas assim, não conseguiu, acho que não, ele próprio filmando, com um coturno de, de militar, que é exclusivo da, da, acho que da polícia militar, se não me engano, né, e aí, e aí, o ar que deve ser, o ar que deve ser de Amélia, de Amor, da Meba, a Meba, a Meba, gostei, da Meba, porque, cara, não, não dá, porque aí, você olha assim, aí, essas mesmas pessoas que reclamaram do Borba, que acreditaram que esse cara era alguém da esquerda, né, simplesmente hoje, estavam aplaudindo, estavam falando assim, pô, tem que quebrar, tem que quebrar mesmo, e aí, o que que, o que que a gente pode comentar, Lúcio, em relação a, a essa seletividade, que a gente sabe que o gado, ele não é muito esperto, não é muito, não, não é, ele não é muito, não tem muito, o macete das coisas, então, mas, o que que a gente pode comentar em relação a isso, tanto da gravidade, que é essa acusação, porque é uma acusação super, grave, seria uma pressão do executivo, no judiciário, usando das forças armadas, né, que, que, que é uma, é uma, uma acusação muito grave, grave, gravíssima, né, tanto quanto, essa questão da seletividade aí do gado. Primeiro falando dessa parte, dessa acusação, Raul Jungmann, ele foi ministro da defesa do governo Temer, se eu não me engano, não é isso, Lauro? Isso, eu sei que ele foi, ele é ex-ministro da defesa, agora, agora, eu confesso, eu confesso que, me falha a memória se ele foi, foi no, foi no governo Temer, e aí, depois, ele, ele acabou indo para uma outra área, é, o Temer acabou, na verdade, dividindo, esse da defesa, fez uma coisa paralela ali, um trabalho, vamos combinar, a Raul Jungmann era um cara que era, né, para a gente não esquecer também, e para que ninguém venha chamado de companheiro, e nem de comunista, né, o Raul Jungmann é da ala golpista, tá, é da ala, e se aliou ao, ao ex-presidente Temer, né, usurpador, né, é, e deu o golpe na presidenta Dilma, tá, então, assim, é evidente que, ah, ele se alinha, ele se alinhava com um certo golpismo, até um certo ponto, né, e se alinha com as políticas, é, de domínio da burguesia, né, da direita, né, antitrabalhistas, é, e por que não dizer, num primeiro momento, com a transição, de uma forma bem suave, bem tranquila, para o bolsonarista, lógico, né, não vamos, não vamos ser ingênuos, com relação a isso, de modo que, ele não tem por que, é, contar uma, contar isso, por exemplo, se fosse mentira, ele não teria por que, porque ele é um cara que, até pouco tempo atrás, estava ali também, colado com o Bolsonaro, porque, vamos combinar, o golpismo, e a direita no Brasil, né, não a centro-direita, mas a direita em si, ela, a linha entre, entre o Bolsonaro, entre isso, e o bolsonarismo, é muito tênue, e até se confunde, é fato, tá, exatamente, então, o que acontece, é o seguinte, eu realmente não, eu acredito que ele realmente, esteja falando a verdade, ele não teria por que, lançar esse tipo de polêmica agora, esse tipo, né, lançar uma mentira, por exemplo, dessas, né, porque são fatos graves, e isso, se a gente parar para pensar, meus amigos, o que que está caracterizado, esse, essa, essa vontade do presidente Bolsonaro, é o que? Terrorismo de Estado, não tem outro nome, isso é golpismo, isso daí, é, é, é atentar contra, literalmente, contra as, contra as instituições, né, do Estado de Direito Democrático, isso é atentar contra, contra um outro poder, não tem, usando, inclusive, né, o poder, autoproclamado, moderador, que são as Forças Armadas, né, é isso, é isso, o quarto poder, é o quarto poder, na verdade, na verdade, é o poder acima dos três, né, se a gente parar para pensar, a nossa Constituição, é, se há uma falha na nossa Constituição, há duas grandes falhas históricas, né, nos últimos 40 anos aqui, a primeira, a anistia mal feita, que foi, né, que a gente teve, em que, simplesmente, falou-se assim, olha, ninguém mais, não quero saber quem errou, vamos todos dar a mão e lançar uma grande seranda de fraternidade, sabe, então, torturadores, também foram anistiados, e nenhum foi punido, essa é a grande questão, e a gente não consegue, até hoje, falar sobre isso, é, porque não é levado a sério, né, porque lá no passado, não foi levado a sério, e a segunda, é a Constituição, deixar os militares como poder moderador, sabe, aquele artigo 142 da Constituição, é uma, é uma aberração, né, porque, não por nada, é evidente que o presidente da república, enquanto chefe de estado, chefe de governo e chefe supremo das forças armadas, ele tem que ter, realmente, né, o, o, a prerrogativa de evocar, em caso de um, de uma situação calamitosa, em caso de um, de uma guerra, uma guerra civil, sabe, alguma coisa assim, ele tem a prerrogativa de colocar, assim, as forças armadas na rua, ainda assim, com a aprovação do congresso nacional, tá, e decretar estado de sítio, claro, isso é fato, e com tempo, e com tempo limitado, com tempo limitado, exato, se eu não me engano, são 40 dias, né, isso, isso mesmo, é um tempo, dependendo do estado que tem, isso, exatamente, então, assim, é, isso que ele quer fazer, é terrorismo, terrorismo de estado, isso é crime, isso é crime de lesa pátria, isso é crime de lesa humanidade, porque não, porque pessoas podem se machucar, se ferir, se morrer, e até mesmo, porque não morrer, porque, né, se cai alguma estrutura, às vezes, mata alguma pessoa, é terrorismo, ele tem que ir pra cadeia, esse é o lugar dele, não tem o que falar, com relação, a quem está apoiando ele, né, nessa, nessa medida, esdrúxula, né, e absurda, é óbvio, né, que essas pessoas, há muito, deixaram de ter, o bom senso, né, elas nos criticavam, por exemplo, quando nós defendíamos, simplesmente, o processo, o devido respeito ao processo legal, no caso, principalmente, aí, do presidente Lula, e elas nos atacavam, dizendo, o quê? Ah, não sou defensor de bandido, não tenho bandido de estimação, fala mal do Bolsonaro, pra vocês verem, não falar mal de qualquer um do clã, eu falei pro camarada, falei pro camarada, essa semana, que realmente, assim, eles, sempre gritam, falando que não tem, bandido de estimação, agora eles tem um clã, inteiro de estimação, inteiro, um clã bandido, pra chamar de seu, pois é, cara, eu vou te falar o seguinte, né, o pessoal conservador, conservador não, eu vou entrar nesse termo depois, mas, o pessoal reacionário, adora falar que, que gay é escandaloso, né, Lauro, não gostam de falar isso, nossa, gay é escandaloso, mas experimenta falar a mão do Bolsonaro, perto deles, pra vocês verem, quem é que faz escândalo, experimenta, é muito escândalo, é um escândalo, e aí, o que acontece, é bagunçado, é, e eles se dizem conservadores, e por que eu vou abordar isso, Lauro, só pra gente, né, poder caminhar, primeiro, porque assim, né, conservador, não é isso que eles estão fazendo, conservador, pelo que a gente, no início dessa conversa agora, dessa pauta, né, o Lauro e eu falamos sobre a questão de, nós, pessoalmente, tá, a minha, a minha, minha posição, minha participação em eventos, na rua, e o Lauro também, a gente não é um, daqueles caras que vai, tacar fogo em agência bancária, né, nem nada, a gente não faz esse tipo de coisa, né, não é da nossa índole, não é da nossa, né, não é tu tacar pedra em polícia, também, a menos que esteja havendo uma injustiça, mas isso não só polícia, qualquer pessoa, a gente participa assim, mas se o mais forte está batendo no mais fraco, a gente, a gente vai, pelo menos, apartar, é, mas também não vou, também não vou dar rosa e nem tirar selfie, não, também não, exatamente, né, você sabe que eu já pensei em fazer isso, de sacanagem, eu já pensei em fazer isso de sacanagem na Paulista, mas eu não tive coragem não, enfim, é, mas enfim, é, qual é a definição de conservadorismo, conservador, conservador é aquele que respeita a lei, né, respeita a ordem, nós estamos, por exemplo, ah, mas vocês estão indo para passeata, estamos, ah, vocês estão pedindo a queda do governo, estamos, né, mas ainda assim, isso também é lei da lei, né, nós não estamos fazendo nada, né, que seja fora da lei, isso, meus queridos, pasmem vocês, né, nos torna conservadores, no sentido, né, da palavra em si, né, o que essas pessoas da extrema direita, que vem aqui, encher o nosso saco, haters, que vem aqui, que vão nos seus grupos de WhatsApp, da família, vão falar um monte de baboseiras para vocês, essas pessoas são reacionárias, reacionarismo, o que é, na verdade, a volta a um estágio passado, caos, né, na verdade, elas querem o caos, elas querem, na verdade, a volta da opressão, elas querem, na verdade, a manutenção de privilégios, isso, isso é o reacionarismo, isso sim, é o bolsonarismo, isso é a nossa direita aqui no Brasil, reacionária, conservador não, conservador nós somos, simplesmente é isso, até, por enquanto, né, tudo nos levou a ser como tal, né, Lauro, não tivemos motivo para não, não tivemos motivos ainda para deixar esse conservador, mas também não enche o nosso saco, rebei por aí, exatamente, eu vejo esse pessoal falar de conservador, e a gente, tá, vamos lá, quem você está conservando, e o discurso é sempre o mesmo, a cartilha, a pátria, a igreja, a família, a pátria, Deus e família, e aí você olha e fala assim, porra, pátria, seguindo um líder que, presta continência para a bandeira dos Estados Unidos, a maioria, assim, hoje, ainda se suja um pouquinho, falando mal dos Estados Unidos, por causa do Biden, que essa semana eu escutei que o Biden era comunista, de esquerda, eu não sei se escutar isso, gente, é, ou seja, assim, cara, é um analfabetismo funcional muito grande, porque, caralho, ô gente, o Biden não é esquerda, vamos falar sério, entendeu, o Biden não é esquerda, disso de esquerda que vocês entendem aqui no Brasil, o Biden não é esquerda, ah, vamos lá na nomenclatura correta lá do que é esquerda, direita, centro, o Biden continua não sendo esquerda, não é esquerda, não tem ponto de correr, exato, e, e assim, mas, cara, pátria, mas, eu sempre me pergunto, qual é a pátria desse povo, porque, são um bando de vira-lata estadunidense, um bando de, que hoje, idolatram o Trump, de uma forma que, sabe, continuam, alimentando, esse amor, por, pelo Bolsonaro lá do norte, ou, o Bolsonaro é o Trump aqui do sul, sei lá, mas, assim, aí você bate pra família, é uma galera que, pô, bate na esposa, o próprio Bolsonaro, porra, ele tá na terceira, da terceira esposa, cara, e ele bateu nas outras duas, traiu as outras duas, é, sabe, assim, e não é nem a questão, eu gosto muito de falar, gente, quando se critica o Bolsonaro no terceiro casamento, não é nem questão de ele estar no terceiro casamento, não deu certo, beleza, termina, vai, 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 e é ilícito todo mundo procurar a felicidade, pô, é normal. Exatamente, agora, o problema é o cara querer falar de família, sendo que ele não conservou, olha o conservadorista, ele não conservou outras duas famílias no respeito, eu não tô nem falando assim, ah, vai ficar por obrigação, não, tô falando não conservou no respeito, ele não respeitou as duas primeiras, é, eu, assim, a gente não pode provar, agora eu vou falar que nem ele, não temos provas, tá ok? A gente não pode provar, tá ok? Mas assim, também não respeita a Michele, pra mim ele não respeita, porque pra um cara que sai, é, porra, no dia dos pais, pra ir, andar de moto, com uma marchaiada, que sai de tudo, com até buraco, e não tá com a família, esse cara não é família, não tem como, não, sabe, não é família, e aí vem falar de pátria, os caras que vêm falar de Deus, que prega o amor, e aí eu vou usar uma frase que eu li hoje, que eu achei muito interessante, prega o amor, numa mão com a Bíblia, na outra mão com uma arma, que conservadorismo é esse? Esse pessoalzinho cristão, sabe, que prega o amor, pregaria Jesus de novo na cruz, essa é a questão. É, e a palavra prega fica bem explícita, bem explícita, infelizmente. Eles realmente pregariam novamente Jesus. Por isso que eu brinco e falo assim, Jesus, é o seguinte, onde tu tem, tu fica aí, fica por aí, porque, porque o trem aqui não tá bacana, não, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí, fica aí melhor. Eu sou o cantinho de boa, tranquilo. Não vem não, é, não vale a pena. Então assim, aí você olha e fala, pô, é foda, essa coisa de conservadorismo, e aí eu concordo assim, gênero, número e grau, e fica até uma dica assim, pra nós mesmos, quando, ao debater com essas pessoas, usam os termos, né, você é reacionário, você não é conservador, você é reacionário, sabe, você prega valores e princípios que não cabem mais, o cara, eu li um cara comentando essa semana, de que, é, quando alguém tem um filho sem ser planejado, esse filho, acaba sendo criado só por uma mãe, é, ele, o filho, assim, ou vai ser marginal, drogado, e, sabe, tipo, fez uma lista lá de coisas, eu fiquei olhando, falei, porra, paca, calma, sabe, tipo, a família vai além da mulher, o homem e o filho, vai além do pai, da mãe e do filho, a família pode ser a avó que cuida do neto, pode ser a tia que cuida do sobrinho, pode ser o casal homossexual que adotou a criança, pode ser, sabe, é o casal hétero que tem os seus filhos, isso tudo é família, mas aí tem sempre essa situação, pode ser um padrasto que é pai, né, é isso, sabe, um padrasto que é mãe, mãe que é mãe e pai, pai que é pai e mãe, sabe, é isso, sabe, irmão que é para as vezes, acontece, sabe, é tudo isso, gente, né, exatamente, e aí fica nessa situação de, ah, eu sou conservador, não, você não é conservador, né, você está longe de, de, de ser, quem, assim, você poderia de repente falar, ah, eu sou tradicionalista, mas nem isso você consegue ser, nem tradicionalista a pessoa consegue ser, então, tradicionalmente uma besta, né, e essa tradição eles parecem que estão cultuando bem, né, pois é, pois é, então, é uma coisa engraçada isso, né, porque, por exemplo, pô, a gente aí na nossa época, né, lá nos idos dos anos 90, né, quando a gente estava na escola, né, Lauro, a gente, eu não sei você, mas, por exemplo, cara, eu, eu tive que fazer, você é ator, mas, eu tive que fazer aulas de teatro, quando eu era adolescente, porque eu era extremamente tímido, muito tímido, extremamente, para ter esse fim de conversa aqui, um monte de gente falando, para, para tocar, sabe, com a minha banda, imagina, era uma coisa impensável, não tinha essas coisas, não deu muito certo, porque eu acabava indo para a parte de bastidores, que eu gostava mais da época, mas tudo bem, não vem ao caso, mas eu quero chegar ao seguinte, a timidez, ela chegava, inclusive, no sentido de evitar dar opiniões, por quê? Porque eu tinha uma vergonha, um medo danado, de estar errado, e as pessoas acharam que eu era idiota, tem esse medo, não tem? Aquela insegurança? Sim. Hoje não, hoje parece que a pessoa faz questão, sabe, e a gente acaba, na verdade, ficando com medo, de falar uma coisa certa, e ofender ainda o idiota, é uma coisa terrível, terrível. É complicado o negócio, mas eu tenho ofendido alguns idiotas aí. Ah, eu também. Ah, bicho, eu não vou ficar, ah, meu Deus, vai, com muita classe, evidentemente, fazendo mais o cara passar vergonha, mas, pá, mais ofende, muito bom. Muito bom. Não, mas o legal é que, assim, as coisas são sempre os mesmos, a cartilha, a cartilha é sempre a mesma, é a mesma ladainha de sempre, e às vezes a gente nem se esforça muito, tem mais de a gente ficar acomodado, porque nem se esforça. Não se esforça, aí por causa disso a gente vai, sei lá, acaba tendo que voltar a ler mais, né. É verdade. o Bolsonaro, ele não conseguiu mandar os jatos lá da FAB no STF, mas, assim, como toda semana ele cria uma cortina de fumaça, né, e eu não estou falando do fumacê lá do exército que ele fez. Exatamente. No dia da votação. Realmente ali tem muita fumaça, mas, assim, não estou falando dessa não, estou falando de alimentar o gado, porque realmente é isso que o Bolsonaro sabe fazer, alimentar o gado de polêmicas, de coisas, hoje nós tivemos a oportunidade de ler um texto muito bom, né, Lúcio, e, assim, eu não vou falar quem mandou, porque senão eu vou dar... Ah, não, mas se bem que... Não, tem que dar, já podemos, é, já temos que fazer. Então, assim, a Catarina, que vai ser a nossa convidada em setembro, no primeiro domingo de setembro, ela mandou um texto muito bom para a gente, e, assim, e nesse texto ele fala um pouquinho disso, né, tirar do... É o texto do Nuno Jones, que é o caso, né. Isso. Tirar o foco lá para poder manter... Do que é importante para manter o povo domesticado, eu vou colocar na minha palavra. Exatamente. Mas o que eu quero... O que eu quero entrar é... Porque, assim, semana passada foi o voto impresso, e deu ruim para eles, e essa semana, então, o Bolsonaro entrou com um pedido de impeachment para o ministro do STF, Alexandre de Moraes, que é a cortina de fumaça da semana, é o alimento do gado da semana, onde o gado está aí maravilhado, achando que a coisa vai render, estão fazendo pressão no Pacheco, chamando o Pacheco de covarde, e o Diabo A4, né, só que, assim, é notório a tática do Bolsonaro de alimentar o gado, né, de quizumbar, como eu gosto de falar, apenas, né, porque a gente sabe que não vai ser nem pautado esse impeachment do Alexandre de Moraes no Senado. Então, assim, não tem elemento jurídico para isso, não tem, né. Mas o Bolsonaro, ele reconheceu a assinatura dele em cartório, olha que bonitinho, lá da Asa Norte. O cara registra a idiotice dele em cartório, né, olha que legal. Não, o detalhe é que ele não precisa. Então, não precisava, pô. Ele não precisa, mas... Gastou 15 conto reconhecendo a assinatura para isso? Não precisava, meu. Mas, tudo bem. E aí, essa questão, assim, né, de que a gente tem, então, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República que entra com o pedido de impeachment de um ministro do Supremo Tribunal Federal no Senado, fazendo com que todos os três poderes tenham que comentar, falar, divulgar, falar sobre isso, perder tempo em relação a isso. Justamente para bagunçar mesmo, só para te zumbar, só para tumultuar. E aí, vamos lá, comentar sobre esse episódio lamentável, né, mais um aí do Bolsonaro. Eu, francamente, eu não sei aí como que eu posso dizer, até que ponto isso é uma coisa estratégica para ele, né? Eu acho que o caos, né, e o semear esse tipo de coisa faz parte da rotina dele de qualquer forma, né? Como você falou, de que zumbar, né? Fazer essa cortina de fumaça agora com impeachment, um pedido do impeachment do ministro, do ministro Alexandre de Moraes, é uma coisa evidentemente para tirar o foco, tirar a atenção de várias cagadas que ele está fazendo por aí, de várias coisas que ele tem. Porém, existe, no caso, do Bolsonaro, tá? Da figura, do Jair, né? Eu não sei até que ponto ele tem inteligência suficiente para pensar nisso. Ou se, de repente, como que eu posso explicar? De repente, se a equipe dele é tipo o pessoal da quinta série, é tipo o pessoal da quinta série que fica assim, nossa, você viu o que ele falou? Nossa, não deixava. Nossa, falou que sua mãe lavava o quintal de que chute. Nossa, não sei o que. Sabe? Cospe aqui, né? Cospe aqui, sabe? Para mim, eu acho que ele faz esse tipo de coisa, ele, em si, não faz isso deliberadamente, com esse intuito de causar o caos. Depois, evidentemente, ele gosta do resultado porque ele vê que tira o foco de algumas situações ali que estavam mais evidentes, que estariam aí pendentes. E, evidentemente, traz ali uma certa justificativa prévia para uma eventual prisão do 02, por exemplo. Né? Que é iminente, né, essa prisão. Mas, eu acho que ele, em si, não age deliberadamente para isso. Porque ele é imbecil. Ele é um burro, um idiota, entendeu? Aliás, coitado dos burros, porque tem uma utilidade, sabe? Mas ele é um idiota, é um inútil. Eu não acho que ele tenha essa capacidade e estratégia para criar esse tipo de caos. Mas, sim, eu acho que existe uma equipe dele ali que é levada a isso. Que faz bem o serviço de quinta série mesmo, para agitar a briga, entendeu? Na verdade, na verdade, assim, eu acredito muito, muito nesse lance dessa equipe. Isso. Assim, de alguém que está ali, sabe, aquela historinha lá do diabinho do lado do anjinho do outro, ele não tem o anjinho, ele não tem o anjinho, ele só tem o diabinho. Não tem. É, é, eu acho que o diabinho tem nome. Ele tem tipo aquele Alexandre da novela A Viagem, sabe? Eu estou resbindo da novela, ele fica lá, faz isso, faz isso. Só que tem, 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 para mim, eu posso estar, eu posso estar completamente errado, mas até então eu imagino muito que esse diabinho, esse encosto que ele tem, tem um nome muito semelhante ao... Ao dele. Ao chuveiro. Entendeu? Ah, é, sim, 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 inclusive, né, a marca do chuveiro e também é um carro, né, da GM também, um Onix, né, Exatamente. Eu acho também. Porque assim, eu fiz uma postagem e é engraçado porque às vezes a gente faz umas postagens, a gente olha e fala assim, cara, hoje, estranho, mas aí depois a gente vê que tem uma certa razão e depois eu até vi uma reportagem na Globo mais ou menos igual a isso, eu falei, vixe, a Globo militando, mas zoeira, né? Aí o que acontece? O Onix, ele não saiu do governo do Bolsonaro. Ele foi chefe da equipe de transição do governo Bolsonaro e do Temer, né, é o ministro de transição, tem status de ministro, mas é chefe disso. E depois ele assumiu o ministério e foi, e pra que o Bolsonaro tivesse, como encaixar as suas vontades, ele foi remanejando o Onix, que está junto com o, o, a questão da, da intercessão nessa coisa do, da transferência de um governo pro outro, ele já tá no quinto ministério, juntando tudo desde o começo. Então assim, antes do governo assumir, o Onix já tinha status de ministro e ele nunca saiu. Aí das duas, uma, e pra mim as duas, as duas, ou o Onix sabe dos muitos podres do Bolsonaro e tem o Bolsonaro na mão, ou o Onix é o articulador dessa bosta toda, sabe, dessa cagância toda, dessa caganeira toda. Eu tenho, eu tenho por mim essa situação. Eu tenho pra mim que as duas coisas. Eu também acho que o Bolsonaro, eu também, eu acho que se o Bolsonaro fosse, se estivesse sozinho, o Bolsonaro, primeiro que já tinha caído. Primeiro que não tinha sido nem eleito. Já começa por aí. Segundo que, e aí o que que acontece? Eu vejo muito essa situação e eu me questiono, eu fiquei me questionando, eu falei, cara, sabe, tipo ele, o Bolsonaro retornou com o Ministério do Trabalho pra poder dar a Casa Civil pro Centrão e aí ele não se desfez do Onix, ele trouxe outro Ministério pra dar pro Onix. Então, assim, o Onix é um cara, assim, que a gente pode, precisa ficar de olho porque às vezes ele fala umas besteiras aqui, outra ali, alguns, alguns, algumas entrevistas, mas o Onix, ele pode ser o Bolsonaro ao inverso, assim, tipo, esse cara é perigoso, ele é um cara que é um multiverso. É, ele ameaça, sabe, o cara, né, ele é do mal, ele é do mal. E tem, e tem essa galera, a galera das HQs aí que gostam de uma parada de multiverso, e pá, então, o Onix pode ser tipo o multiverso do Bolsonaro, uma coisa do Bolsonaro, assim, nessa questão de se mostrar burro, mas não ser tão burro. Talvez a estratégia passa toda por aí, entendeu? Porque antes eu imaginava assim, cara, o Bolsonaro não caiu por causa do Paulo Guedes, mas cara, o Paulo Guedes é, Paulo Guedes é tão burro quanto, lógico, respeitando os burrinhos aí, pelo amor de Deus, beleza. Tem dúvida, tem dúvida. Mas o, cara, o Paulo Guedes é tão imbecil quanto o Bolsonaro, e, sabe, tipo, É, mas a minha que homologa ele, né? Inclusive, Sim, sim, claro, mas é porque na questão, porque assim, ele, ele assumiu a função, ele assumiu a função de entreguista, e o mercado gosta disso, mas assim, eu não vejo mais, como eu vi antes, que é o Paulo Guedes que segura o Bolsonaro, que talvez seja o Paulo Guedes que seja a pessoa que, que seja o estrategista do Bolsonaro, claro, entendeu? Eu não vejo mais. Eu também não vejo. Eu confesso que eu cheguei, eu cheguei a ver algumas vezes, mas assim, hoje eu não vejo mais. Só que o Onix me chama a atenção, entendeu? A ponto de ter pedido desculpa pro Sérgio Moro e ter ficado de boa. Ele pediu desculpa, tudo bem. Sabe? Sabe? Sabe legal. Ah, porque ele pediu desculpa, tá? Então, é justamente isso, sabe? Tipo, ali tem coisa, e a gente tem que abrir o olho nessa situação aí do Onix, né? Que é um dos mais afoitos aí pelo semipresidencialismo aí junto com o Gilmar Mendes lá do ST. Exato. O que a gente já comentou. É. Só voltando aqui uma coisa, né? Que a gente falou da mentalidade do bolsonarista. Evidente, até pra gente não se alongar nesse tema, porque a gente vai tratar disso na semana que vem com a nossa companheira Catarina Chaves. Daqui a duas semanas. Duas semanas? Ah, é verdade. Pô, eu tô pensando que... É verdade. É verdade. Não, peraí. Ainda temos um final de semana antes. Nossa, é mesmo, é mesmo. Eu tô fazendo confusão. Caramba. Mas beleza. Que bom. Eu tô meio perdido no tempo, mas vamos lá. Então, assim, ela vai falar... Efeitos da quarentena. Eu acho e efeitos da quarentena, cara, né? A única coisa que eu... Eu tô perdido no tempo, tô perdido no peso, mas tudo bem, né? Eu abafo o caso. Fala, não. Se deixa baixo. Se deixa quieto, né? E aí o... Mas o que eu tenho visto é o seguinte, né? É... O bolsonarista em si, né? Então eles falam, ah, eu não tenho banho de estimação. Aí ele defende essas coisas. E uma coisa muito emblemática pra mim é a seguinte. na época que eles foram fazer algumas passeatas aí durante a pandemia e as torcidas antifascistas dos times aqui de São Paulo, né? Com destaque pro meu Corinthians e também do Palmeiras e do São Paulo. Elas se unificaram, né? Os núcleos antifascistas dessa torcida se unificaram e foram lá e deram um cacete nesse pessoal, né? Mas, claro, né? Eu não acho... Eu não acho... Não acho legal, mas acho. Enfim, mas tudo bem. Eu acho o seguinte, né? Uma coisa emblemática que me chamou a atenção foi um dos vídeos de umas tiazinhas que tava lá no meio dos fascistas. As clássicas tias do Zap mesmo. E... Elas falam assim, ai, os antifascistas tão chegando, vão correr, elas correram, né? Não tiveram nenhum problema com a integridade física delas ali. Eram senhorinhas já, coitadinhas, né? Enfim. Mas aí eu fiquei pensando o seguinte, porque assim, chama um cara da extrema-direita, um cara reacionário de fascista. Ele não aceita esse rótulo, não. O fascista não quer saber que ele é fascista. Mas ele é. Ele tem todos os ideais fascistas. Inclusive, medo dos antifascistas. Olha que coisa impressionante. Isso também nós vamos abordar na nossa terapia em grupo que é o que vai acontecer com no dia 5, quando a nossa amiga estiver aqui conosco. Mas olha, é complicado. Mas é isso. Era só... A gente vai... a gente vai... Eu faço uma palavra esmiuçar o bolsonarismo no dia 5. Destrinchar, né? No dia 5. É... Comam uma comidinha leve a nossa... Ou então bebam bastante e vêm assistir para poder aguentar. Mas assim, vai terminar tudo bem. Vai terminar tudo bem. com certeza. Outra coisa em relação a essa semana lá na CPI do Covid foi ouvido lá aquele... lá do TCU Aquele auditor do... É auditor, né? Do TCU onde ele passou... Segundo ele, passou um documento não oficial para o pai e o pai passou para o Bolsonaro. O Bolsonaro jogou na mídia como sendo da... como sendo do TCU. Documento oficial do TCU. Durante o depoimento ficou constatado lá que o documento foi falsificado depois que saiu do pai do auditor. Isso. Ou seja, alguém da equipe do Bolsonaro pegou lá a marca d'água o... Não é marca d'água que fala, né? O... O timbrado. O timbrado, né? O timbrado O timbrado do TCU tacou lá no documento entregou e o documento foi parar na mídia pela mão do Bolsonaro e um documento muito covarde com os números adulterados tudo mostrando que o número do Covid estava alto demais, né? Estava super notificado quando na verdade a gente entende que o Covid todo esse procedimento do coronavírus no Brasil sofreu sempre uma subnotificação e não uma super notificação. Exatamente. O senador Randolph já... O Lauro tá cortando o seu áudio aqui. Oi, oi. Deu uma cortada no seu áudio aqui. Tá bom? Agora sim. E agora? Melhorou? Não, beleza. Tranquilo. Então assim, tanto o senador Randolph o senador Randolph quanto a Simone Tebet e outros não, não, não se esquivaram de afirmar que a responsabilidade recai sobre o presidente da república da falsificação e o senador Randolph foi até mais longe, né? Falou que realmente é caso de cadeia. Na verdade, se a gente for listar os crimes do Bolsonaro só enquanto presidente não há porquê não há justificativa pro Bolsonaro estar onde está, né? Mas assim se atendo nessa questão da falsificação desse depoimento do auditor lá do TCU é... é... Poxa você já parou pra pensar, Lúcio que você tá num país que é presidido por um cara que se dá bem com falsificação de boa tá tranquilo tá sussa tá de boa você já parou pra pensar nessa situação em como é constrangedor pra falar o mínimo pra gente poder ser educado ser nobre né? Com esse povo você já parou pra pensar o quanto o quanto é vergonhoso a gente ser de um país onde o presidente se dá tão bem com falsificação é uma é uma lástima né cara é tipo assim o que que eu vou dizer em casa né? Sabe é... ele se dá ele lida muito bem com esse tipo de falsificação que se torna depois né? nem que seja por alguns breves momentos como foi o caso aí ela se torna dado oficial sabe? porque tudo que sai um presidente da república tudo que ele fala tem caráter oficial então ele não pode ficar sabe? falando o que ele quer sabe? que vem na telha dele e aí quando ele pega ainda coisas baseadas em falsificações e torna isso no mínimo um dado um dado que que põe em xeque né? as operações as 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 demonstrações que são oficiais né? a veracidade né? dos dados oficiais até então cara isso é uma tremenda irresponsabilidade e o pior é que as pessoas acreditam e dizem amém assim uma boa uma boa essas pessoas que não tinham banho de estimação acreditam nisso é uma lástima é verdade e oi Lúcio oi você deu uma travada legal ah tá você deu uma você deu uma travadinha aqui mas tá tranquilo voltou é e e cara é incrível assim né na verdade assim essa pauta será que a gente pode chamar assim realmente não é nem não tem nem como ser longa como como a gente comentou muito as outras porque realmente não tem não tem a gente não consegue achar palavras pra definir essa essa uma atitude dessa né? assim de tudo de tudo de ruim que há no governo do Bolsonaro é por ele ter sido eleito usando fake news por ele ter sido eleito se aproveitando da mentira né não teria mais nada que pudesse se surpreender né mas quando a gente parte do princípio de que um presidente ele participou de uma falsificação de um tribunal de contas é algo que você fica assim mas porra é foda é uma coisa é difícil acho que como a gente falou semana passada parece que esse poço parece que esse poço não tem não tem fundo né? você sabe que é quando essa questão do poço sem fundo é quando quando a presidenta Dilma levou o golpe lá em 2016 e aí a partir da primeira semana já de desgoverno Temer nós já vimos tantas coisas ali sendo feitas e tantas coisas erradas claramente erradas ali sendo feitas e ali eu já falava o seguinte eu pensava comigo primeiro né não vamos ter eleição ou então se tiver elas vão ser fraudulentas e não deu outra foi uma eleição fraudulenta que nós tivemos em 2018 porque eu pensava assim golpista que é golpista não vai dar um golpe pra depois entregar o poder de mão beijada o Temer entregou porque ele não tinha condição de continuar mas né a equipe do Temer é praticamente a mesma que está com o Bolsonaro hoje de passagem isso exatamente e aí e aí eu pensava o seguinte mas peraí aí quando falaram eleição democrática vai ter vai ter ah Lula vai candidatar Lula não vai candidatar enfim e mesmo com quando então ficou claro vai ser o Haddad o Lula está impugnado ok fizemos a campanha para o Haddad e fizemos realmente e quase conseguimos né se tivesse tido mais uma semaninha a gente teria virado foto eu acredito pelo indicador que estava ali mas ok né mas sabe uma coisa que eu pensava o seguinte assim e continuava pensando até poucas semanas atrás nós estamos num estado de exceção nós estamos num estado em que as leis em si já não estão sendo cumpridas inclusive por quem deveria cumprir pelo poder executivo né e isso se assemelha sabe o que a um pesadelo sabe aqueles pesadelos em que por exemplo você está sei lá fugindo de algum criminoso aí você vai atravessar uma ponte que é de madeira de corda e aí está tudo certo você pisa na ponte aí de repente do nada parece parece jogo do Alex Kidd a ponte começa madeira para madeira cair atrás de você sabe lembra do Alex Kidd né sim então assim começava isso aí você ia subir numa árvore aí a árvore descia o tronco você estava subindo sabe umas coisas bizarras né então parecia o que a gente tentando agir de uma forma realista em um pesadelo que é surreal então esses desesperos que a gente tem às vezes como que a gente está vendo aqui eu imagino que é simplesmente a continuidade do desespero provocado pelo golpismo de 2016 sabe a gente está num pesadelo cara que a gente ainda não está conseguindo vislumbrar o fim dele mas está num pesadelo tentando ser legalista eu vou fazer duas observações nessa sua fala porque se o gado de Bolsonaro assistir para não causar nenhuma dúvida porque quando nós reconhecemos que em 2018 foi uma eleição fraudulenta não quer dizer na urna não quer dizer no processo a questão de terem tirado o Lula do processo eleitoral e reconhecidamente fraude e principalmente depois que o juiz que tirou o Lula do processo se tornou ministro do presidente que venceu sem o Lula e que perderia com o Lula então assim é fraudulenta por esse motivo porque se não daqui a pouco vão falar assim ah o Lúcio esquerdista petista falou que que houve fraude em 2018 é verdade bem lembrado fica aqui o nosso registro que a fraude não é nas urnas e sim no processo exato cambada a outra e a outra coisa é a gente está sempre falando que o Bolsonaro pode tentar um golpe só que nós já vivemos a gente está dentro do golpe a gente tem que lembrar sempre que a Dilma sofreu um golpe em 2016 um golpe jurídico parlamentar e midiático onde também da mesma forma que no processo do Lula lá em Curitiba as cartas estavam marcadas azul as firmas desmarcadas oi oi do grande acordo nacional com o Supremo com tudo lá do Machado e do Jucá então assim qualquer golpe que venha vai ser um golpe dentro do golpe porque tudo que a gente vive é consequência realmente do que aconteceu em 2016 e que foi confirmado em 2018 quando tiraram o Lula do pleito eleitoral eu queria fazer essas duas observações aí na sua fala para não causar nenhuma estranheza para quem assistiu o vídeo nos próximos dias anos e meses meses e anos certo? é isso mesmo certo certo eu fiquei sabendo que o Sérgio Reis desistiu de gravar o disco do Sérgio Reis o que você acha disso? caramba até ele desistiu cara eu tenho uma pergunta que foi feita inclusive pelo pelo cantor Falcão esse sim eu posso chamar de mito mito cearense o cantor Falcão né ele falou o seguinte eu soube que o Sérgio Reis o Sérgio Reis queria invadir o STF o congresso né e que ele também fez um e que além de tudo né financiado por empresários e ruralistas que financiaram inclusive o pinto de plástico dele podemos dizer então que ele é um pau mandado? eu fiquei com essa dúvida bem observado eu gostei foi do eu gostei foi do mesmo que falaram lá que o Bolsonaro tinha que inaugurar lá o a obra pública lá do do Sérgio Reis com o dinheiro público o Bolsonaro tinha que inaugurar aquele trem lá mas tudo bem não e o melhor mas o melhor dele foi o que estão chamando o futuro carcereiro que vai que vai trancafiar o Sérgio Reis né quando ele foi preso estão chamando o cara de menino da porteira demais demais se tem uma coisa que eu gosto do brasileiro é essa arte esse dom que tem de fazer arte então já que a gente está nesse clima de deboche e tudo é perdão como a gente está nesse clima de deboche né essa semana essa semana a gente a gente pôde pôde debochar muito da questão do Sérgio Reis né é lógico que eu eu respeito demais a questão das pessoas no geral dos seres humanos no geral que que caem em depressão assim eu jamais vou brincar com essa questão da depressão com pessoas mas em questão do Sérgio Reis uma coisa que pegou muito foi justamente a áudio né depois ele fala que oi é não estava depois ele fala que foi mal depois ele fala que foi mal interpretado e que não sei o que lá no áudio dele né então assim é ouve-se muito muitos memes né com com a questão da do instrumento de plástico dele né a questão do 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 dinheiro público utilizado pra prótese não sei o que né e e e uma coisa que me chama atenção porque porque assim algumas pessoas falam assim ah mas vocês não tem um pingo de compaixão com o cara o cara já é já é o idoso e não sei o que né não sei o que e uma frase que eu li hoje os maus caráteres também envelhecem e e o Sérgio Reis querendo ou não ele envelheceu e ele não envelheceu da forma legal bacana né com o velho decrépito ele e e e e e e ele vixi pois é voltei o negócio tá bacana tamo aí oi oi sim agora sim oi voltei oi oi tá dando um delay cara é entre a tua imagem e o som tá dando um delay também e aí tinha travado tudo agora agora por isso que é eu tô eu tô sentindo que tem alguma coisa hoje tá meio complicado porque às vezes a sua imagem também trava é e e mas vamos vamos tentar encerrar vamos tentar encerrar então vamos pra frente vamos lá vamos lá mas assim eu não sei o que que você o que que você pegou por último do que eu falei não então que na verdade né a gente tava falando que eles também envelhecem né e e no caso dele ele não envelheceu de uma forma legal né o que acontece na verdade né é isso é como que eu posso dizer todos nós aqui temos aí os nossos valores nossos erros nossos acertos nosso lado bom nosso lado ainda melhorar né é evidente né todos nós temos isso e aí a gente sempre escuta o seguinte né que ah quando ficar velho melhora né quando pegar experiência melhora fica melhor né ah é tipo vinho né opa tá bem aí tá conseguindo ouvir voltei ah então tá é a tua imagem a gente tá travando bastante aí sim então assim ah é tipo vinho né melhora com o tempo né mas da mesma forma que com o vinho não é qualquer vinho que melhora com o tempo um vinho ruim por exemplo vira vinagre com o tempo piora piora fica horrível te dá uma dor de cabeça desgraçada uma dor de barriga terrível nós seres humanos também né se nós tivermos uma natureza boa se nós procurarmos durante a nossa vida fazer o bem pensar coisas boas agir com justiça com realmente o verdadeiro sentido de fraternidade com as pessoas né semear a paz semear né lutar né pelos menos favorecidos né ter aquele instinto de que o mais forte proteja o mais fraco né se nós tivermos esse cultivarmos determinados valores formos aí pela ciência pela democracia né pelo progresso tudo mais evidente que sim nós nos tornaremos pessoas melhores agora se você passa a tua vida inteira né mimado procurando sabe procurando sempre brigar sempre pensar só em você nos teus próprios interesses né cagando pra dor do seu próximo sabe fazendo se unindo a pessoas que são ruins a tendência é que você vire um velho decrétito simplesmente isso né e infelizmente é o caso de Sérgio Reis é o caso de Amado Batista que ele também está convocando né manifestações tropistas é o caso ele meio que substituiu o Sérgio Reis o Sérgio Reis ficou com medinho e e você falou num tema delicado que é a depressão nós estamos aí há poucos dias de de começar um mês em que o em que o nosso governo se preocupa com a saúde mental das pessoas e lança o setembro amarelo né fingindo estar preocupado com você se atirar da janela do teu prédio mas nós nos preocupamos sim nós precisamos nós precisamos realmente mostrar isso sempre que sempre que puder mostrar pro seu amigo mostrar pro seu irmão mostrar pro sua mãe mostrar pro seu filho sabe que nós estamos sempre presentes eles podem contar conosco se você não né e e e por que eu estou falando isso né que é importante deixar claro que nós somos ativistas sim pela vida em especial e pra que todos tenhamos qualidade de vida e que nós não não esperemos a tal ponto de tomar uma atitude drástica como o suicídio né vindo da depressão e eu falo isso porque Sérgio Rubens está deprimido nada para nos eu ia ser deselegante agora mas eu me contive aqui né para não falar o que pensei mas é isso se vocês pensaram é isso tá amiguinhos e amiguinhas é um pouquinho pior é um pouquinho pior talvez ele não está deprimido coisa nenhuma coisa nenhuma ele pode até estar triste e frustrado mas não por ter falado o que ele falou e sim por ter sido pego é como o cara que está na rua por exemplo e faz uma conversão proibida e o guarda para ele e fala você não viu que tem a placa dizendo que não podia fazer isso ah eu vi a placa não vi foi o senhor então né sabe é isso as pessoas infelizmente no caso do Sérgio Reis a depressão dele é isso porque com por que não dizer com as infelizes consequências né para um ato infeliz dele né a perda de anúncios né de comerciais a perda de participações em programas de TV a perda de shows a perda de parcerias musicais né a gente não deseja para ninguém nós somos artistas também né Lauro e a gente sabe que isso é horrível é uma morte horrível né uma morte em vida né horrível sim mas a tristeza dele é só por causa da consequência se ele tiver alguma amnistia se ele tiver alguma afastada de pano ele se cura tá rapidinho rapidinho agora o pai de família que está desempregado desesperado porque não consegue dar um copo de leite para a criança né ou o adolescente que que não vê perspectiva num futuro que vê só pessoas cobrando sabe que ele tem uma posição que ele escolha com 17 anos que profissão que ele vai ter para o resto da vida nem casamento mais a gente tem isso para o resto da vida aos 17 anos tem que escolher uma profissão para ter o resto da vida sabe pressionado por um mercado cruel né pressionado por um ambiente hostil né esses realmente estão mais propensos a cometer o suicídio então nós precisamos sempre conversar sobre isso tá então a nossa preocupação com a vida ela existe sim né enquanto pais que somos enquanto cidadãos e cidadãs né que todos nós aqui que estamos assistindo também somos né então Sérgio Reis menos né cara fica de boinha então aí baixa a bola responde o que você fez e né que você né que você tenha sucesso no que você busca mas depressão não cola não cara não vem não tenta sair com um pouquinho mais de dignidade né exatamente eu quis eu quis tocar nesse assunto o Lúcio justamente por isso né assim essa essa semana a gente a gente brincou muito com isso tudo e teve essa questão do da depressão né tudo e parece que poxa a gente vive num país que já morreram mais de 570 mil pessoas por causa de uma pandemia que tem cura que tem vacina onde a gente agora que passou dos 25% de vacinados com as duas doses ou a dose única e que o governo federal fez de tudo pra que zumbar na vacina fez de tudo pra pra que a vacina não viesse pra que a vacina sabe e hoje a gente sabe que o motivo era tentar faturar em cima das vacinas já era criminoso o boicote né e agora sabendo que era pra roubar atrasou atrasou a campanha de vacinação completamos então oito meses de vacinação com 25% da população vacinada com duas doses e doses únicas e chegamos no debate que vai precisar de uma terceira dose mas por que que eu quis porque cara é a gente vive num país que simplesmente banalizou a morte entendeu banalizou a morte é muita gente morrendo e simplesmente o Brasil segue a vida tanto que nós vimos dois estádios cheios essa semana pela Libertadores tanto tanto no jogo do Atlético Mineiro contra o River Plate e o jogo do Flamengo contra o Olímpia o Atlético Mineiro em Minas Gerais o Flamengo aqui em Brasília os dois com estádios com 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 os portões abertos portões abertos não desculpa com vendas de ingressos a gente a gente passa na rua voltando do trabalho a gente vê os bares lotados as praças lotadas então a gente banalizou a morte sabe e eu ficaria eu ficaria imensamente frustrado se eu não pudesse usar esse espaço que a gente tem pra tentar fazer com que a gente não banalize a depressão porque a depressão ela não é uma brincadeira não é uma frescura não é uma coisa que a pessoa fala assim ah tô triste vou chorar ah tô triste vou me matar ah tô triste não não é uma frescura não é falta de Deus e aqui é um religioso falando não é falta de Deus pelo amor de Deus exatamente não é falta de Deus sabe então assim é me preocupou muito apesar que eu brinquei pra caramba em relação ao Sérgio Reis mas me preocupou muito com a banalização que estão tentando fazer justamente quem tá do lado dele da questão da depressão porque assim não é porque cara eu fiz uma coisa errada vou sentir as consequências desse erro ah tô depressivo não não a depressão ela é um pouco mais o buraco é bem mais embaixo do que simplesmente isso então assim já é triste a gente constatar que a gente vive num país que banalizou a morte que poxa com justiça chorou o avião que caiu da Chapecoense mas que não chora os milhares de outros aviões que já caíram desde que a pandemia chegou entendeu que que foi capaz de de parar um país com tragédias que aconteceram em outros países e a gente encheu de filtro no Facebook a gente encheu de mensagens lindas e maravilhosas de luto e não sei o que justas 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 as homenagens não estou falando o contrário mas a gente simplesmente e eu falo a gente porque por mais que a gente lute contra essas atitudes a gente está inserido nelas não tem pra onde correr mas a gente mas a gente simplesmente segue a vida a gente está seguindo a vida enquanto muitos muitas pessoas perderam pessoas por causa do Covid muitas pessoas estão com sequelas por causa do Covid mas justamente são mais de 570 mil pessoas então assim gente por favor não banalizem a depressão o Sérgio Reis não está depressivo ele está naturalmente triste porque lógico a gente faz cagada a gente responde pelos nossos aços e se nós formos punidos é lógico que a gente vai ficar triste é lógico que eu vou ficar triste se eu fizer um sei lá se eu me meter numa briga por minha causa e agredir uma pessoa e for julgado e tiver que pagar uma multa é lógico eu vou ficar triste ter que pagar multa é inerente ao ser humano é claro a gente não quer ser punido a gente quer mas depressão não depressão não a depressão se manifesta de várias formas como o Lauro falou exatamente o Lúcio você tem algum assunto que você queira trazer pra gente? sim eu quero trazer um aqui que eu estava vendo um pouco antes da gente entrar também que é o seguinte a gente está vendo as ameaças golpistas que o Bolsonaro tem feito e a gente viu a semana passada aquela vergonha que foi que foi a corrida maluca de tanques envenenados que estavam lá enfim turbinados 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 e a gente está vendo evidentemente posturas como do Sérgio Reis do Amado Batista e de outras pessoas falando sobre os movimentos ainda do dia 7 de setembro eu vi eu vi eu vi uma frase daquele Marco Antônio Vila que enfim não vou falar o que eu penso dele mas ok ele agora está fazendo um serviço até que decente informando contra o Bolsonaro e ele diz que tem medo do que pode ocorrer tanto em Brasília quanto aqui em São Paulo no dia 7 eu acho justificável esse medo e pelo visto não só eu acho e não só você e não só nós aqui resistentes viu Lauro ex-presidentes da república dentre eles todos eles na verdade estão vivos Collor FHC Lula Dilma e Temer estiveram com os chefes das forças armadas com oficiais de alta patente também das forças armadas para questionar essa onda essa atmosfera é golpista e pedindo para assegurá-los e assegurar a nação que não haverá um golpe de estado um golpe uma ruptura institucional feita pelas forças armadas dizem eles que realmente tiveram garantias de que não vão de que isso não vai ocorrer todos todos esses presidentes de várias tendências e várias e de todos os lados da democracia estão tem essas relações com uns e outros das forças armadas estão aí garantidos eu não sei particularmente ainda o que pensar a gente vai precisar ver aí ficar muito atento aos próximos dias as movimentações dos próximos dias e evidentemente quem está assistindo aqui também que está o pessoal está quietinho hoje eu sei que tem gente mas quem estiver aí também pode dar sua opinião fica à vontade se não der para a gente responder agora também a gente vai responder durante depois de um tempinho assim o Lúcio você sabe que eu tenho algumas ideias meio meio nada a ver na minha cabeça em relação a esse tipo de coisa por exemplo eu não creio que o Bolsonaro vai sair presidente eu acredito que ele vai sair senador isso eu já falei outras vezes lógico que não não idealizado por ele mas por alguém que esteja do lado dele e em relação ao 7 de setembro com toda essa manifestação que está sendo feita pelo lado bolsonarista eu tenho muito receio de que seja esse dia que o Bolsonaro tente declarar uma guerra civil no Brasil já com os apoiadores dele e os milicianos na rua lógico eu espero muito que seja só uma ideia tosca que passa pela minha cabeça mas só a teoria da conspiração passando pela cabeça do doido do Lauro eu espero que seja só isso mas eu te confesso que eu tenho muito receio mesmo do que pode acontecer nesse dia 7 até porque há eventos anti-Bolsonaros marcados há eventos pró-Bolsonaros marcados no mesmo dia até tem sim aqui em Brasília está muito forte isso mas aqui em Brasília já aconteceu dos movimentos serem na mesma hora e aí cada parte lá da esplanada tem mas assim eu não conheço a Avenida Paulista eu só conheço ver aquela pista larga tudo mas assim eu não conheço pessoalmente só que me preocupa porque eventos anti-Bolsonaros e o evento pró-Bolsonaros eles estão marcados para a Avenida Paulista para o mesmo dia e praticamente para a mesma hora e o que acontecer na Avenida Paulista pode ter um peso muito grande para o restante do país entendeu então assim eu me preocupo muito mesmo assim não vou mentir que a cada vez que eu vejo alguma alguma manifestação sendo contra ou sendo a favor do Bolsonaro me dá uma como isso sendo um gatilho para o golpe para o golpe não para a guerra civil me dá uma me dá uma sensação muito muito estranha porque pensa comigo basta acontecer um mínimo de coisa com alguém de um dos lados entendeu não precisa ser muita coisa acontecer o mínimo com alguém de algum dos lados aí pô ontem cara quando a pessoa é envolvida em mentira a gente não consegue acreditar por mais que possa ser verdade mas ontem o advogado do Bolsonaro do clã do Bolsonaro o tal do Yacef o Yacef o Yacef esse mesmo que escondeu o Queiroz isso não dá impressão que quando você vai falar o Yacef não dá impressão que você vai mandar que você vai xingar e que você para no meio do caminho ah vá enfim é bem por aí mas assim ontem ele num restaurante aqui em Brasília supostamente o pessoal adora usar essa palavra supostamente ele assediou uma senhora e acabou tendo que fugir porque uma pessoa ou um cara tentou esfaquear ele aí lá vem a questão por isso que eu falo assim cara viver na mentira é foda porque vamos supor que seja verdade eu já não consigo acreditar pra mim é mais uma armação de um cara que correu atrás do advogado do Bolsonaro com uma faca num restaurante em Brasília sabe num bairro nobre sabe sei lá é muita é muita coisa assim entendeu então eu começo a ver que algumas coisas assim o mínimo detalhe que pode acontecer no dia 7 de setembro pode ter um peso muito grande isso pros dois lados né então assim é quando eu vi a reportagem do advogado do Bolsonaro que eu vou abrir um parênteses aqui eu ri demais porque na entrevista ele fala assim há uma campanha da mídia contra a minha pessoa estão colocando o Brasil contra contra mim não sei o que juro Lúcio a única coisa que passou pela minha cabeça é moço quem é você além do advogado do clã bandido de Bolsonaro pois é ninguém sabe quem é você você não tem você não tem relevância nenhuma pra alguém querer jogar o Brasil contra você meu parceiro vamos publicar isso na nossa página publica essa entrevista do cara na nossa página eu vou procurar a gente precisa resistir e debochar disso também mas velho de rocha quem é essa criatura pra que alguém coloque o Brasil contra ele o cara que escondeu o Queiroz o advogado de Flávio Bolsonaro pois é não para não dá você baixa a bola controla aí a autoestima porque você não é isso tudo não parou o que se esperar de um cara que se esconde no banheiro feminino do Senado sem máscara mas é isso sabe então assim imagina imagina porque se cara imagina se acontece alguma coisa com alguém do Bolsonaro no teatro que eles fazem nessa toda toda orquestrada é opa agora travou legal oi voltamos oi voltamos oi voltamos oi voltamos estava tudo orquestrado e aí nessa hora travou é não o negócio voltei voltou é a gente está nesse balo sábado à noite mentira domingo à noite é mas assim mas é justamente isso sabe esse fechando um parênteses lá do do ISF a gente eu tenho esse receio porque o grupo bolsonarista já mostrou que eles estão eles topam qualquer coisa é tipo aquele programa de surf topa tudo por dinheiro mas pra eles no caso é topa tudo por poder então assim eu realmente eu faço eu faço esse eco eu faço esse eco aí do do receio sim do que pode acontecer no dia 7 espero que no dia no dia 8 esteja tudo bem no dia próximo próprio dia 7 tenha lá as manifestações prós e contras mas eu espero que realmente é é fique só nas manifestações é meu pai colocou aí boa noite a esquerda mordeu a isca do é a esquerda mordeu a isca do Bozo e acho que que é exatamente o que ele quer pra fazer ruptura entre os poderes e justificar a tentativa do golpe espero que ele não consiga senão estaremos fodidos é mais ou menos isso que a gente está falando é isso seu março é realmente é isso que a gente está é o receio né é realmente uma coisa que o o jornalista Reinaldo Azevedo que assim eu tenho muitas reservas com ele evidentemente né mas da da grande mídia e eu torno a dizer não porque eu ache a mídia brasileira grandiosa não e nem virtuosa mas grande pela sua abrangência né ele é do grupo bandeirantes de rádio né então da grande mídia foi o único que de uma forma imparcial é diariamente esmiu os processos do Lula na Lava Jato e com em alto e bom tom sempre declarou que não havia provas e que existia ali uma série de vícios de arbitrariedade né enfim por que que eu estou falando do Reinaldo Azevedo ele tem um histórico né a vida dele ele quando jovem foi filiado ao partidão né ao Partido Comunista Brasileiro e depois saiu e se tornou de direita e ele conta essa história e tudo mais né e mas ele é um cara de direita realmente hoje eu posso dizer que ele é um cara da direita realmente liberal no não sei se posso dizer que é um bom sentido mas no exato sentido no exato conceito que a palavra tem é um cara democrático né exatamente e aí ele fala o seguinte pessoal da esquerda cuidado com os chamados agentes provocadores então assim Bolsonaro está lançando aí o desafio e existem movimentos pro governo se articulando pro dia 7 existem e eu acho que é importante sim que haja um movimento de resistência também nesse dia pra mostrar que o país também é nosso eu acho fundamental sim mas existem os agentes provocadores esses agentes são infiltrados dentro do próprio movimento né então sabe é é policial ou cabo e soldado do exército que se infiltra lá e chuta porta de vidro de banco né é policial que manda que solta a granada né é esse tipo de coisa ou que sai jogando pau e pedra em outros policiais que justifica então justificaria em tese um contra-ataque deles cuidado com esses agentes provocadores eu acho que é importante que nós termos agora estratégia e sabedoria sabe eu já cansei de ir em manifestação que às vezes acontecesse tipo de coisa e a gente simplesmente sentava no chão mesmo assim começou um ato de vandalismo que a gente a gente não concorda a gente não conhece o cara que tá lá fazendo isso senta no chão e mostra que você tá lá protestando mas você não tá de acordo com aquilo e se for o caso da polícia aí nessa pessoa absolutamente não vai mas ao mesmo tempo também se posiciona e não deixa a polícia cometer a arbitrariedade né nem torturar o cara né é isso meu pai colocou aqui que guerra civil ele não sabe se aconteceria ele não acredita que aconteceria uma guerra civil até porque o povo não tem armas só a milícia mas assim suponhamos né justificando aqui a teoria da conspiração do Lola suponhamos que aconteça algo com alguém lá da milícia deles lá do grupo bolsonarista e eles contra-atacam muito dificilmente mesmo sem armas ficaria algo ah eles batem a gente apanha eu acredito que não então assim essa revolta que pode ocasionar que pode sair de um embate no dia 7 ou de qualquer coisa mais especial no dia 7 é algo que o meu receio é justamente do que venha depois né porque assim se gerar uma revolta popular seja pro lado dele seja pro nosso lado armas vão surgir infelizmente armas vão surgir de todos dos dois lados lógico que tá facilitado hoje o acesso né e lógico que lógico que o lado da milícia é bem mais estruturado na questão das armas porque tem o apoio do governo federal a milícia é um exemplo de empreendedorismo muito grande saiu da favela do Rio de Janeiro pra assumir a presidência no Brasil isso é uma é um fato né é notório então assim mas a minha preocupação é justamente se acontece algo mínimo com algum dos dois lados e gere realmente uma revolta popular dessa revolta pode se ocasionar sim de repente não que eu queira ensinar meu pai longe de mim né mas é só explicando aí a teoria da conspiração que tá na minha cabeça eu espero que seja realmente só a minha teoria da conspiração que não não parta não passe disso porque a gente tem mais a perder do que a ganhar né até mesmo porque justificaria pro Bolsonaro a questão do artigo 142 que a gente já debateu aqui né e e situação de perseguição e aquela coisa poderia realmente de viagem no tempo aí pra onde realmente nenhum de nós queremos ir né nenhum de nós queremos chegar enfim é isso exatamente é eu acho que assim é preciso estar atento e forte né mesmo porque as milícias trabalham muito com a queima de arquivo e poderia ser muito conveniente duplamente pra eles queimarem algum arquivo deles e usar isso como justificativa né pra se vingar da esquerda achando exatamente falando que é terrorismo da esquerda então então eu acho que é necessário tomar muito cuidado ficarmos muito atentos mesmo até porque se eu não estou enganado e se eu estiver por favor me corrija um dos um dos pilares de liderança do do movimento contra o Bolsonaro no dia 7 é do MBL e eu venho pra rua se eu não me engano mais do MBL do que eu venho pra rua eu fiquei sabendo mais do MBL e assim pra mim sinceramente pra mim se um ato anti-Bolsonaro é vindo liderado pelo MBL pra mim é bolsonarista lutando contra bolsonarista sabe a gente tem que tem que tomar tomar cuidado também com 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 essas artimanhas né é então assim não não vejo eu vejo com preocupação até mesmo porque muita galera do PT do PSOL né dos partidos do PCdoB do PCB muita galera da esquerda mesmo vai embarcar nessas manifestações né e só que e querendo ou não vai acabar tendo uma parte da liderança da galera da esquerda e a parte do MBL vai ficar lá deles lá mas é é me preocupa sim tô muito receio porque vai ter bolsonarista envolvido com toda essa situação é se eu puder dar uma um conselho é exatamente é somente né contribuindo com o seu pensamento de uma forma bem rápida eu aconselharia o presidente Lula a não sair na rua nesse dia tem alguém que não deveria não deve sair nesse dia preferência que justamente fica quieto fica em casa fica de boa fica lá com a genja fica com o cachorrinho que eles adotaram lá e fica certo e é isso aí fica com a família fica de boa Lúcio é verdade esse programa hoje a gente a gente falou sobre sobre o Lula falou sobre sobre as mancadas do Bolsonaro pra variar só que assim a gente teve alguns problemas técnicos durante esse programa nele todo então assim é lógico já vou deixando aqui as nossas desculpas dessa vez não fomos nós que erramos a gente tá aprendendo mas assim fica essas desculpas aí por esses travamentos deve ser da internet essa semana eu passei por uns problemas na internet e durante essa semana se eu consigo resolver então eu acredito que essas coisas tem muito a ver com a minha internet entendeu tô com dor de cabeça sabe tipo é muito bom pra contratar mas depois é normal conteste aqui também o operador é bem nesse time mas assim eu vou verificar direitinho e fazer as devidas arrumações durante a semana pra que a gente consiga nos próximos nos próximos programas minimizar essa questão aí dos travamentos tudo então fica desculpa isso mesmo o seu Márcio tá dando uma né falando que caso ele consiga o golpe a primeira coisa que ele fará será fechar o congresso e tomar o SPF o resto é caça às bruxas é isso e é o que ele quer ele nunca escondeu é isso mesmo é isso mesmo e é algo que realmente ele sonha é o sonho de consumo dele acho que que tem isso mas é aquela coisa que a gente tava falando ele é muito inútil ele é imbecil ele não tem a tática mas quem tá do lado dele pode ser que tem e aí não dá também pra dar esse tiro no escuro e falar ah o Bolsonaro não vai dar golpe como eu escutei essa semana a gente não tem como afirmar o Bolsonaro pelo Bolsonaro não daria golpe mas quem tá do lado dele a gente é muito conveniente pra ele e que se esconde né eu seria até mais 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 radical pra galera pra essa galera que tá do lado do Bolsonaro ele tomar um tiro e morrer não seria um desperdício não não estou fazendo apologia a tal mas pra quem tá do lado dele seria só o motivo entendeu então e ele vai tá nos dois movimentos segundo ele ele vai tá em Brasília de manhã e vai tá em São Paulo à tarde mais pra noite discursando nos dois então assim é algo que é bem é bem sinistro é verdade é feite mas é isso a gente a gente debocha debocha mas assim é precisamos ter uma uma precisamos ter uma uma certa um certo freiozinho também às vezes pra falar sério porque realmente é preocupante no dia 7 meu pai ainda fala aí que também pode ser o caminho mais curto pra cadeia seguramente vai vai ser né o problema é que no caminho podem né podem ter alguns acidentes de percurso aí pra nós também então é preciso ter muita atenção na verdade o caminho do Bolsonaro pra cadeia já tá traçado um tempinho já pavimentado asfaltado só falta ele mesmo inaugurar a obra pois é bicho é é foda eu não consigo eu particularmente não consigo entender como o Bolsonaro ainda é presidente é eu não consigo entender mas ele tem ele tem um processo ele tem um processo imenso enquanto é deputado mas ele não pode ser julgado pelos crimes que ele cometeu enquanto deputado sendo presidente tá mas aí ele já tem crime em Adedel como presidente sabe não tem não tem não tem porque não tem justificativa bom é isso a gente vai chegando ao final então do programa né vou deixar com você pra você dar aquele seu velho e bom boa noite se despedir da galera só um mais uma vez falando perdoem-nos pelas falhas técnicas mas a gente vai vencendo aí mais uma batalha vai lá é isso aí é isso aí minha gente primeiramente falando da internet aí mesmo né eu acho que realmente internet do do lauro a minha tava ruim mas eu tirei meu wi-fi então tô no meu no meu 3G aqui que tá tá indo legal por enquanto tá melhor do que o wi-fi tá melhor do que o wi-fi né mas então com relação a nossa internet a nossa mensagem dominical né de hoje pra entrarmos no clima de perdão eu falo perdoai a nossa internet porque ela não sabe o que faz é bem por aí pedimos essas desculpas inteiras aí mas a gente tá trabalhando pra deixar legal né e vamos ter novidades aí surpresas evidentemente durante a semana né vamos ter aí novos quadros novas esquetes novas participações e e claro né estamos agora contando os dias aí para o dia 5 de setembro em que teremos a participação da nossa amiga e companheira Catarina Chaves psicóloga psicoterapeuta também formada né especializada em programação neurolinguística então não percam né chamem os amigos aí da família os que sobraram da família evidentemente mas chamem aí não vão perder não e claro o meu tradicional recado né da semana que nós tenhamos uma semana de paz eu sei que é difícil porque a televisão não tá fácil as notícias correm e não são muito pacíficas mas que nós tenhamos a nossa paz interior e nada disso mude a nossa paz que nada disso faça com que a nossa vida seja ruim né ao extremo que o nosso interior não mude que nós tenhamos força pra isso vamos resistir vamos debochar e vamos viver vamos sonhar vamos amar vamos juntos gente vamos juntos e vamos seguindo e claro pra não perder o costume fora Bolsonaro genocida isso aí fora Bolsonaro genocida galera boa noite valeu obrigado aí por tudo pela companhia pelos comentários a gente vai deixando vocês mas a gente continua aí na página curtam a página sigam a página propaguem a página né o vídeo depois vai estar no YouTube e aí a gente pede também siga a gente lá no YouTube né é a gente precisa dominar os espaços né tanto o Lúcio quanto eu estamos estudando outras outros espaços que a gente também vai é entrar com o o o o o programa aí e com a página né com resistência e deboche então tem muita coisa boa chegando tá bom e a gente quer que vocês estejam com a gente todas elas tá bom mais pra frente a gente vai revelando essas boas notícias mas por enquanto boa noite tenha uma boa semana fora Bolsonaro genocida fora isso aí valeu boa noite gente gente boa noite